E aê, todos bem? Meu nome é Alexandre, vocês estão no canal Controle e Confio, sejam todos bem-vindos! E aí, vamos de unboxing? A gente vai estar com um item bem interessante aqui na minha mesa, vocês já estão vendo um prévio aí dele na tela, é um item que eu pedi lá na Terabyte, veio aqui pra gente, agradeço muito a Terabyte por eu sempre estar apanhando o canal, tá bom? É um item da NZXT, é um hub USB 2.0 que é ligado direto na sua porta-mãe. Eu vou abrir ele aqui, a gente vai ver ele, como é que ele funciona, bonitinho, eu não vou instalá-lo ele hoje, mas já vou deixar prévio e vocês vão ter uma ideia muito bem legal desse produto, tá bom? Antes da gente começar, links aí na descrição do SNXT, link do nosso site, sempre visite o nosso site, sempre que puder, e link de todos os nossos canais afiliados, assim como a Terabyte, a gente tem Amazon, Aliexpress, tem outros canais, e vocês gravando esses canais nos seus navegadores, automaticamente, quando for comprar alguma coisa, por exemplo, na Terabyte, cada vez que você usar o nosso link, vocês vão estar ajudando o canal a manter esse trabalho sempre vivo, tá joia? Então vamos lá, vamos começar esse Unbox. Então tá aqui, ó, vai ficar uma tela aí mostrando pra vocês, tá joia? Tá aqui, ó, bonitinho, olha a sacolinha da Terabyte, vou pegar minha tesoura. Tá, aqui, deixa eu ver, tem alguma coisa aqui, ó, tá, posso cortar aqui, ó. Aí, tesoura já voou. Vamos ver, o item tá aqui, tá, o item tá aqui, bonitinho, ó. Eu tô bem empolgado, o que que acontece? Eu fiz um upgrade no meu PC recentemente, tá aqui, ó, NZXT. Eu fiz um upgrade recentemente no meu, no meu PC, e eu passei pelo Ryzen 7 7700, placa-mãe ASUS B650, com 32 GB de memória RAM, da Kingston, a Fury, né? Tá lindo, 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 velocidade 6.000. Infelizmente, a memória eu não tô conseguindo usar no seu desempenho total, por conta de algumas divergências das atualizações novas, né, de placa-mãe, por conta do chipset. A minha memória, vocês acreditam, ela é 6.000, eu tô tentando trabalhar ela 3.200, acreditem se quiser, como deve, o DDR5 tá trabalhando 3.200. Mas, enfim, eu tô precisando de mais memória, mais porta USB na minha placa-mãe. Eu tô precisando de mais porta USB. Acabou todas. Pra você ter ideia, eu não tenho porta disponível nem pro meu gabinete. As portas USB do gabinete acabou. Por quê? Geralmente a placa-mãe vem com duas portas livres USB 2.0. Eu usei uma patelinha do processador, né, do watercooler, e a outra foi pro hub Corsair das ventoinhas. Então acabou, eu tô sem porta USB, então vou estar nessa necessidade. Existem várias alternativas por aí que você encontra. Mas eu quis pegar esse da Terabyte, tanto por ser parceiro aqui do canal, quanto pela qualidade em NZXT. Eu sabia que eu ia estar portando um produto de qualidade na minha placa-mãe. Então vamos lá. Tá aqui a embalaginha, bonitinha, não tem nenhum grande mistério. Tá vendo? Uma foto aqui do NZXT. Dados técnicos, né? Bem interessante. Os dados técnicos eu nem vou ler aqui agora pra vocês, não. Porque como a gente vai abrir, a gente vê, tá bom? Então aqui é a parte de cima. E aqui é a parte de baixo. Tá aí, ó. Bacana. Esse aqui deve ser o código interno lá da Terabyte. Olha que legal. É o código deles. Deve ser o código de produto interno deles. Tá certinho. Aqui tem mais uma etiquetinha, ó. Cheio de QR Code, ó. QR Code não, de código de barra, né? De serial e por aí vai. Então vamos abrir. Tá lacrado? Tá, tá lacrado aqui. Tem dois lacros laterais. Deixa eu pegar essa tesoura. Vou passar bem aqui, ó. Tá aí. Ou a arraba abrir por baixo, mais fácil. Pronto. Muito mais fácil. Tá aí. Tesoura já saiu voando. Então tá aqui. Manual. E vamos ver como é que é a caixinha. Eita, já quebrei. Cara, a caixinha não quer sair, não. Olha. Aí. Tá aí. Então a caixinha saiu voando. Temos duas casas, ó. Aqui tá o dispositivo. E tem aqui uma caixinha, uma parte dos cabos, ó. Vamos ver todos os cabos, tudo que vem. Opa. Aqui, pra não dar os bichinhos, né? Umidade. Ah, um velcinho da NZXT, ó. Velcinho da NZXT, bacanudo. E aqui acabou. Esse lado aqui a gente esvaziou. Agora aqui é o dispositivo. Então o caixinho também saiu voando. Mas se a gente abrir aqui, ó. Então aqui é o manual tranquilo. O manual de instrução imenso. Não tem muito mistério. Vou deixar ele aqui que eu vou usar até uma imagem dele, ó. Bem interessante. O manualzinho tá aí, ó. Vou deixar ele aqui de lado. Isso aqui, ó. É uma fitinha 3M de velcro, ó. Por que que acontece? Vai ficar um velcro dentro do seu gabinete. E um velcro no dispositivo. Porque aí você vai achar um lugar dentro do seu gabinete pra você deixar ele preso, né? Ele vai funcionar como se fosse uma hub de fãs mesmo. Você vai aprender onde você achar interessante. Esse cabo aqui é o cabo de alimentação. Então esse cabo aqui vai no dispositivo. E esse cabo aqui vai e você usa uma porta SATA, ó. Você acha uma das partes SATA lá e alimenta ele, tá bom? O velcro, como eu falei aqui, ó. Um velcro. Esse aqui é pra você enrolar os cabos. Tá vendo, ó. NZXT. Eu já tive fonte NZXT. Ela sempre manda esse velcro. Ó, legal, né? Pra enrolar os cabos. Aí, ó. Já vi mais um aqui, ó. Mais um velcro, ó. Tá vendo? Já no próprio dispositivo, ó. Esse cabo aqui é o cabo USB, ó. Então lá vem o velcro. Pra você acomodar lá. Então um cabo, uma ponta no dispositivo. Outra ponta no seu... Na sua placa-mãe. E aqui o aparelhinho. Olha que bonitinho. Ó, isso aqui que eu acho legal. Tá vendo, ó. Quando você compra um produto de marca. Geralmente com a qualidade. Você tem um acabamento melhor, né? Então tá vendo, ó. Essa é a primeira porta aqui em cima. É onde a gente vai plugar esse cabo aqui. Tá vendo? Não tem como errar. É exatamente o mesmo de USB 2.0, ó. Então pluguei aqui. Pluguei aqui na primeira porta. Essa porta aqui, eu ligo lá na nossa placa-mãe. Sem problema nenhum, ó. Tá vendo? É o USB 2.0 normal. E automaticamente, a partir da hora que eu fiz essa ligação. Então vai ficar assim, ó. Isso aqui tá ligado lá na nossa placa-mãe. A partir da hora que eu fiz a ligação. Igual eu falei, eu tô com a minha tela de watercooler. Tô com o meu... A portas USB do gabinete. E tô com o meu... O hub de fans. Então quer dizer, eu vou pôr aqui o watercooler. Aqui eu ponho as fans Corsair. E aqui eu ponho o gabinete. Eu ainda vou ficar com a porta USB 2.0 livre ainda. Que aí eu já comprei um rabichinho desses de gabinete. Que é um espelho que vai ter uma saída USB. E vai funcionar aqui, ó. Então eu ainda vou ganhar portas USBs essas no meu gabinete. Então bem interessante o dispositivo. O preço dele tava R$ 130. Hoje na gravação desse vídeo. Infelizmente ele não tá disponível lá na Terabyte. Mesmo assim eu vou deixar o link da Terabyte aqui na descrição. Se por acaso voltar a ter. Vocês podem comprar por lá diretamente. Porque o aparelho é bem interessante, bem legal. Então como eu falei. Há dispositivos no mercado que comprem essa mesma função. Mas eu optei por comprar um de qualidade, sabe? Eu quis comprar uma coisa boa. Pra ter certeza que vai funcionar. Não vai ter problema. Enfim. Nunca se sabe, né? Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do Inbox. Inbox bem rápido, tá? Jóia. Fica a dica. Link aí na descrição. Puderem acompanhar nosso site. E acompanhar nosso Telegram. Tá, Jóia? Valeu. Fui. Obrigado. Segue.